2-9, 2-9 é a fera, igual o Black, é o homem que tu vê assim, Instagram, coisa, toda molecadinha sabe quem é, tu posta o vídeo, aí o cara fala, tá imitando o 2-9, ele é o moleque que faz as jogadas tipo assim que tu fala, caralho, essa jogada é absurda.